O amor próprio é o único sentimento que pode ser maior do que qualquer outro. Quando você percebe que seu amor está te fazendo sofrer, você fecha as janelas da paixão e o vento das preocupações e da raiva para um de bater e de te fazer mal. Se coloque sempre em primeiro lugar e apaixone-se por si mesmo. Acredito que a vida seja uma jornada de aprendizados. As expectativas felizes se intercalam com aquelas não tão boas. Mas são esses infortúnios que nos lapidam e nos impulsionam a encontrar formas de estarmos em paz com o mundo e com nós mesmos. Aquele momento que você percebe que cometeu uma grande e inesquecível borrada pode ser um divisor de águas em sua vida. Um dos meus maiores anseios é encontrar equilíbrio e paz. Depois da fase de buscas, inseguranças, pressa e alguma impaciência, hoje quero mesmo é a tranquilidade do meu coração. Por isso reduzi a intensidade de minhas expectativas e tenho me esforçado para não me magoar por aquilo que não posso controlar. Amor, atenção, amizade e consideração são coisas que não se cobram e por isso não se controlam. O máximo que podemos fazer é nos resguardar. Não correr o risco de nos machucar. Aprender a nos amar em primeiro lugar. Quantas vezes não sentimos raiva de nós mesmos por termos um coração tão bom com quem não merece e nos arrependemos de nossa bondade, docilidade e para com aqueles que simplesmente não estão nem aí. Quantas vezes não sentimos que perdemos nosso tempo alimentando relações unilaterais, tentando ser gentil, atencioso e amoroso com quem jamais se importou. Não se trata de endurecer nosso coração, de deixar de lado a doçura e a delicadeza, mas sim de aprender a separar o joio do trigo, de começar a ser mais afetuoso com você mesmo e com isso aprender a distinguir o que deve ser valorizado do que tem obrigação de ser ignorado. Muitas vezes a gente se engana, erra feio, investe tempo em atenção em alguém especial, na certeza de que em algum momento será retribuído e projetamos nossas ilusões em cima de pessoas tão diferentes de nós. Quando tudo corre conforme o planejado, ótimo, porém, com alguma vivência e algumas quedas do cavalo percebemos que a expectativa é prima e irmã da decepção. Mas ninguém está imune à desilusão, simplesmente porque amar, ainda que seja um risco, continua sendo o maior combustível da vida. Não crie expectativas, nem espere ser reconhecido por sua bondade e generosidade. Tenha um coração bom porque isso será bom para você também. Seja atencioso, cuidadoso, afetuoso, mas antes disso tome conta de você. O maior responsável por você é você mesmo e por isso não se descuide de suas necessidades e vontades. Tenha sempre em mente que você não precisa ser útil para ser amado, que quem te ama de verdade não está nem aí para sua utilidade, para sua serventia, para o seu aproveitamento. Isso tem que ser suficiente para você respeitar seus limites e finalmente deixar para trás quem maltrata seu coração.